Sobreira, soldado do pênis Sobreira. Como que é se sentir preso, né? Você que foi formado, tá aí, defendendo a sociedade, prendendo os bandidos e agora tá sendo preso. Pois é, né? Quando a gente trabalha pra prender a bandidagem aí, quem acaba preso é a polícia. E essa não é a percepção do elemento. Ele adentrou essa residência aqui, a gente não sabia se era casa, se não era casa dele. Decidamos pegar ele e levar ele pelo fundo, né? Aham. Que tal? A família dele veio, a senhora, parece. Trancou a gente aqui dentro. A gente tá tentando sair sem condição, trancado. Portão aqui. Aí vamos fazer os procedimentos legais agora. É a primeira vez que aconteceu isso com o senhor? É a primeira vez dentro de quase oito anos de polícia. Primeira vez. Foram dois. Um caso, o outro aqui, qual o seu nome? Da Costa. Da Costa. Da Costa, como é que você pode retratar essa situação aí? Pois é, meio constrangedor, né? O cara fica aqui numa situação aberta, né? O pessoal chega a ser mal e menos pra que o portão e não pegaram mais a chave. Perderam a chave, a gente tá aqui esperando ele abrir o portão pra gente sair, né? Os foragidos, eles já são conhecidos de vocês? Já são conhecidos da polícia ou não? Não, não. Não, não. Mas foram pegos em suspeita, né? É só suspeita. A gente fez isso em suspeita. Ele entrevistou a gente e evaliu isso. A gente foi à perseguição e ele veio acabar aqui na terra. Só que a gente não sabia que a gente ia ser dele. Ok, obrigado. Os familiares já ameaçaram? Tá trancando vocês? Como é? Os familiares aqui da casa já ameaçaram de alguma forma? Não, nós só devem trancar, né? A gente aqui, se mais nem menos, se for virar a chave, não quero mais entregar a chave, vem isso aí. Já fica aguardando aqui, eles já encontram a chave, né? Tchau, tchau. Tchau.